Olá a todos, sou o equitador do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estou com meu querido amigo Jean-Carlo Eitler aqui em São Paulo, na casa dele. Ele é psicólogo, culinarista, personal chef e agora formando técnico em nutrição. Fiquei muito feliz de estar fazendo essa parceria com ele, a gente está gravando vários vídeos aqui para o meu canal, para o canal dele. Então fique ligado lá que eu vou estar fazendo receita, dando entrevista para o canal dele também. Ele tem um canal no YouTube bem legal, ele foca também no vegan fitness, em desenvolver um físico legal, ganho de massa muscular. Com uma alimentação vegana, acredita no crudivorismo, tem muitos dos conceitos enraigados, ele estava falando aqui que assiste também no nosso canal. E eu queria saber dele, por que você mudou para o veganismo? Inicialmente eu comia muita carne, eu já estava dentro do bodybuilding e tudo mais, porque eu antes pesava 97 quilos. E comecei a fazer aquela dieta tradicional, de carne, queijo, leite, ovo, mas só durou 9 meses. E eu vi uma palestra do Gary Yurkovski, essa palestra foi responsável para me esclarecer toda a chacina que acontece, não só com os animais, mas com o nosso próprio planeta. E me conscientizou muito, ao ponto de eu acabar estudando muito mais sobre como fazer uma transição. Eu fiz essa transição em uma semana. É, bom, no começo foi muito difícil para mim, mas na medida que eu fui estudando cada vez mais, eu fui vendo que eu estava cada vez mais melhorando a minha saúde ao não comer esses alimentos. E os argumentos são infinitos, não é? Então, algo que consiga me convencer do que eu colocava para dentro do meu corpo, eu sou muito cabeça dura. E quando isso me convenceu, assim, me transformei e nunca vou voltar atrás, entendeu? Não tenho desejo nenhum. Aquela palestra muito boa, né? Aquela palestra, inclusive eu recomendo para todos, entendeu? Porque abriu minha mente, mostra o que acontece de verdade. É a melhor palestra do mundo, como está no YouTube, né? E me conta lá, o seu interesse por musculação e como é manter uma massa magra, ter uma hipertrofia, ter um ganho de massa muscular em uma dieta vegana? Então, como eu disse, eu fiz a transição em uma semana e o que eu fiz? A única coisa de diferente. Na nutrição, para você estar desenvolvendo massa muscular, você tem três macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídios. Os carboidratos, eles já eram veganos, que eu consumia, e os lipídios também, tirando toda a banha animal que eu acabava consumindo de tabela. Quando eu tirei a carne da equação, o que eu coloquei para substituir? Peguei os feijões, as ervilhas, as lentilhas, as leguminosas junto com os cereais, que formam uma proteína completa. No começo me deu muito medo, sabe? Porque você escuta muitas pessoas falarem, a sua própria família acaba falando besteira para você, que está enraigado por causa da nossa cultura. Então, quando eu fiz a transição, eu só substituí isso cegamente. Eu fui, na verdade, aceitando que eu ia me deteriorar o físico, o pouco físico que eu tinha desenvolvido na época. Hoje eu já sou vegano faz quatro anos e meio. E eu só vi coisas opostas ao que me falaram. A recuperação muscular ficou muito mais rápida. As dores pós-treino praticamente sumiram, ficava com uma dor bem de leve. Desenvolvi muito mais massa, né? Antes eu estava pesando o quê? 72, 73 quilos. Hoje eu estou com 82 quilos. Não pesei agora. Então, toda essa falácia do mundo caiu por terra. Como que seria então um dia na sua dieta? Bom, hoje eu estou muito mais simples do que eu estava antes. No começo da minha jornada, quatro anos atrás, eu comia de três em três horas. Porque para alcançar todas as calorias, eu era o maníaco dos macros. Hoje eu faço o jejum intermitente. Amo o jejum intermitente e faço só duas refeições. Porque eu tenho uma certa tendência a gostar de comer um pouco mais à noite. Não que seja o melhor. É melhor você comer no começo do dia e ficar à noite em repouso. Eu acordo, fico trabalhando, fico em jejum. E o jejum me auxilia muito na produtividade durante o período da manhã. Quebro o meu jejum aproximadamente umas duas, três horas da tarde, após o meu treino. E depois faço uma grande refeição à noite. E as refeições são muito simples, cara. Muitas pessoas acham que precisa comer caminhões de comida. Eu estou me mantendo comendo uma refeição que é a ervilha refogada. Mas agora eu vou começar a adaptar algumas coisas crudívoras também. Ervilha refogadas junto com quinoa. E às vezes eu faço um chips de batata doce. Eu faço um grão de bico assado. Que é uma refeição crocante, muito gostosa. E só. Me perguntam muito no meu canal. Ah, mas e as proteínas, gente? Você não está batendo nenhuma grama de proteína por quilo. E daí? Está tendo resultado. É isso que importa para mim. E a minha mente fica limpa. É isso que mais importa. Então o meu dia é muito simples. Duas refeições. Água. Chega a ser cinco litros por dia. Essa é a única parte cara. Porque ser vegetariano estrito, vegano, acaba sendo muito mais barato. Mas a água, cinco litros por dia, acaba sendo bem caro mesmo. Mais ou menos o seu treino agora? Hoje em dia? Meu treino. Antes eu treinava seis vezes por semana. Descobri também que é desnecessário. Por quê? Músculo é um subproduto de força. Se você ganha força, o seu músculo vai ser uma resposta natural a esse estímulo. Então, para desenvolver o corpo do homem, você não precisa treinar seis vezes por semana. Isso, na verdade, impede o ganho de força. O que é ideal fazer é treinar três a quatro vezes por semana. Só lembrando que eu não sou educador físico. Eu estou falando da minha experiência aqui. Três a quatro vezes por semana. Desde que você atinja todos os grupos musculares. Segunda-feira eu posso mandar ou costas, bíceps e ombro. Ou peitoral, tríceps e ombro também. Ombro eu sempre enfatizo. Porque o que vai dar estrutura no corpo do homem é o ombro. Tem que ter um ombro bem desenvolvido. E perna eu fecho para um dia inteiro. Coloca um quarto dia aí como variável para treinar abdominal. Fazer um cardio, que é muito importante você treinar o seu coração também. O coração é um músculo. E você treina ele de uma forma aeróbia. E acaba sendo só isso o meu treino. Poucos exercícios eu faço, chega a ser o quê? Três exercícios por grupo muscular. Sendo que o primeiro exercício eu foco muito em força. Então, supino reto, por exemplo, eu não faço. Eu jogo um supino inclinado. Porque ele já joga uma tendência para o peitoral superior. E eu acabo jogando o quê? 45 quilos de cada lado. Às vezes 50. Mas eu nunca baixo de 45. E é como qualquer bodybuilder, né? Você vai esculpindo o seu corpo. Não tem um treino perfeito. O melhor treino é aquele que você consegue sentir o seu músculo. A melhor dieta é aquela que você consegue seguir para o resto da sua vida. E esse é o meu lema. E suplementação? Como que é hoje em dia? Então, eu já trabalhei com suplementos por muitos anos da minha vida. Antes de eu me tornar vegano. E um período depois que eu me tornei também. Com suplementação vegana. Só que hoje eu tenho uma crença totalmente diferente. Parte do senso comum. Se fosse para eu tomar pó, nasceria em árvore. É simples assim. Nasceria cápsulas nas árvores. De onde é que eles tiraram a cápsula? De onde é que eles tiraram o pó? Do alimento. Se você pega grão de bico, ele tem isoleucina, valina e leucina. Que são os BCAAs. Então, eu tomei a decisão um bom tempo atrás. De parar com todo tipo de suplementação. E eu vi que os meus resultados melhoraram. Eu associo isso. Não com o alimento em si. Mas também ao respeito que eu estou dando para o meu trato digestivo. Porque muitas vezes o seu corpo não está sintonizado. Para receber uma substância química isolada. Tudo que é isolado. Vai alterar alguma coisa. Por que? O alimento foi alterado. Então, se você tem dúvida. Se dá para desenvolver um físico bacana. Desenvolvido. Sem suplemento. Dá. Claro. Você vai ter que dar um jeito de se virar. E bater isso na sua dieta. Cada vez mais. Cada dia que passa. Eu vejo que menos é mais. Então, suplementação. Não que não sirva para alguém. Se você tem um metabolismo estupidamente acelerado. Aí, pode ser que se encaixe sim. Entendeu? Não sou nutricionista para dizer. Mas, com base na minha experiência. Suplementação é marketing. É. Relembrando até mesmo o que ele disse. Aqui a gente não está dando recomendações nutricionais. E nem recomendações de exercícios físicos. A gente está fazendo. Contando a experiência dele. Numa dieta vegana. Contando os resultados empíricos dele. A gente está dando uma postura pessoal. Uma opinião pessoal. Ao invés de uma recomendação. Qualquer alteração em estilo de vida. Alteração em dieta. A prática de exercícios físicos. A montagem de uma dieta. Siga um profissional. Mas um profissional que entre de acordo com seus princípios. Porque o canso de receber e-mail de pessoas concorrem. Não só de acordo com seus princípios. Mas que seja educado. Experiente. Num assunto que você se interessa. Como o veganismo já é. Mesmo pela Associação Dietética Americana. O próprio Guia Alimentar Brasileiro. Já defendeu que o veganismo é possível. A Associação Dietética do Canadá. Agora teve o CRN também fazendo. O CFN. O Conselho Federal de Nutrição. Fazendo alegações em relação a uma dieta vegana. Se a gente sabe que é até mesmo cientificamente viável. Sim. Você pode procurar um profissional especializado em nutrição vegana. E se a pessoa fala que não dá. Muda de profissional. É simples. O meu próprio pai dizia. Como quando eu comecei uma dieta crudívora vegana. Ele falava. Garoto. O homem precisa de um pouco de carne. Para ter agressividade. Ele já sabia de... É um tanto quanto lógico. Concluir isso. E a gente sabe que dados científicos mostram. Que vegetarianos têm melhor humor. São mais calmos. A gente sabe que junk food, etc. Comida inicializada. Uma dieta não saudável na infância. Leva a um comportamento agressivo. Tendências antissociais. Até mesmo assaltos, furtos. Então qual foi... Como você é formado em psicologia. Qual foi a sua visão em relação a adotar uma dieta vegana. E como você comia carne, malhava. Quando você mudou. Você viu a diferença? Toda a diferença. Eu era uma pessoa... Eu tinha transtorno de leve de atenção. Então se passava uma mosca aqui. Eu já estava desatento. Eu tinha vários quadros de agressividade também. E isso tudo foi para o espaço. Eu hoje me encontro muito mais sintonizado com a natureza. Inclusive descobri isso durante o meu curso de psicologia. E hoje formado e atuando na área. Atendendo incontáveis pacientes. Vinculando alimentação com estado mental. Tudo que você come vai ser transformado em sangue. Esse sangue vai liberar e vai produzir hormônios. Os hormônios vão regular as suas emoções. Como você lida com as coisas que acontecem no seu dia. Se os hormônios estão desregulados. Se você, por exemplo, pega e come um resto animal que está entupido de radicais livres. Entupido de estresse e agressão. Você vai se tornar isso. Inclusive a carne. Ela tem um estudo feito, cara. Associando a carne com depressão e outras doenças neurológicas. Por quê? Quando a carne, quando você coloca um alimento animal dentro do seu intestino. Ele vai apodrecer. Diferente dos alimentos naturais que vão digerir. Quando ele apodrece, ele produz três toxinas. Que é a cutrecina, a cadaverina e o crezol. E o crezol, ele tem uma associação para a destruição da bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? Os seus nervos, os seus neurônios, eles têm uma camada que passa em formação. É como se fosse um fio elétrico. E esse fio elétrico você sabe que ele é revestido por uma borracha. Não é mesmo? Por quê? Para proteger a transmissão. A bainha de mielina é justamente essa borracha. Quando você destrói a bainha de mielina por causa do crezol produzido de uma alimentação carne. Você acaba expondo e causa vários problemas neurológicos. Depende da sua estrutura biológica. Onde que vai dar no seu calcanhar de Aquiles biológico? Em mim pode dar depressão. Em ele pode dar ansiedade. No fulano pode dar esclerose múltipla. E quando a pessoa, por exemplo, tira açúcar. Que é um alimento refinado da dieta. Você vê os quadros depressivos abaixando. É alarmante. Em uma semana a pessoa consegue se limpar. Repito, tudo que você come vai ser transformado em sangue. Se você come morte, impulsionado. Você vai transmitir isso. Você vai transmitir algo antagônico à vida. Se você come vida. E como ele é crudívoro, por exemplo. Que é uma meta para vir alcançar. Se você regar um grão. O que vai acontecer? Vai brotar vida de cada um dos grãos. Rega um bife. Rega ovo. Vai ficar molhado e vai apodrecer. Vai feder sua casa inteira. É basicamente isso. Eu sempre falo. Mas é impressionante. Quando você começa a entender. Que a gente fala tanto de alimento vivo. Alimento vivo. Mas só que uma banana tem metabolismo. Ela secreta hormônios. Hormônios que afetam outras frutas. E que ajudam no amadurecimento. O etileno. O fito hormônio. Ou seja. O fito planta. O hormônio da planta. Então. Quando você vê que ela tem um tempo de vida. Ela começa. Ela começa jovem. Começa a madurar. A madurar. Ela mesmo vai soltando esse fito hormônio. Para se madurar. E chega a um ponto que ela chega no final da vida dela. E ela estraga. E volta ao solo. Ou seja. Por uma perspectiva biológica. O alimento está assim. Vivo. Só para concluir. O ponto da questão mental. Para quem não sabe. Eu sou adventista do sétimo dia. Ele fez um vídeo agora. Recente sobre o Éden. E a minha própria religião. Ela fala sobre essa alimentação. E ela não vincula essa alimentação. Por motivos banais. Ela fala que justamente. Essa alimentação vai afetar. O seu discernimento moral. E afeta. Você mesmo tem uma experiência com isso. Total. E todo mundo. Que se torna vegetariano. Estrito. Para de comer morte. Ou o resto dos animais. Ou até mesmo industrializados. Tem essa mesma experiência. Pergunta para qualquer um. Você vai ver esse relato. E se você quer. Na verdade. A pessoa vai me perguntar. Cara. O que você está usando? Entendeu? Nada. Não estou usando nada. Eu estou usando comida natural. É isso. Só relembrando. Não é só ser vegano. Tem que ser vegano. Saudável. Alimentos integrais. Não é ser vegano. Que está cheio de vegano fast food. Que só come comida industrializada. E no final das contas. A carne faz mal sim. Mas alimentos industrializados. Refinados. Processados. Extremamente cozidos. Fritos. E etc. A gente sabe os dados. Entende? Então vai afetar o psicológico. Também. A gente ainda não tem tantos dados. Sim. Mas sim. Produtos carnes. Por exemplo. Produtos de origem animal. São relacionados. As doenças neurocognitivas. É. O aumento da incidência das doenças neurocognitivas. Então. Para finalizar. Vou pedir vocês. Para ficarem ligados. O trabalho do Jean. É. Ele tem canal no YouTube. Ele é. Como eu falei. É personal chef. Psicólogo. Tem o 4 e-books também. 4 e-books já publicados. Todos eles sobre o. É. Vegan Fitness. E culinária vegana. E. Se você gostou do vídeo. Compartilha. Dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastro para a mala direta do site e do blog. Fica ligado. Nossos cursos de retiros e palestras. E agenda do Saúde Frugal ao longo do ano. Nossos dois próximos retiros agora. Em julho. Um no início do ano. Um no início de julho. E outro no final de julho. Lá no Espaço de Saúde Frugal. Em Saquarema. Num lugar lindo. É lindo. Além disso. Nós acabamos de lançar o nosso curso Vegan Fitness 2. Um curso online. E. Tem. Seis livros já publicados. Indo para o sétimo. Que vai ser o Veganismo para Mães, Pais e Bebês. Então. Muita. Mas muita. Saúde Frugal. E Vegan Fitness. Até a próxima. Tchau. E aí. E aí. E aí. E aí. Hipertensão é qualquer coisa. Você corta essa cena. Qualquer hipertensão é qualquer coisa.